Pessoal, hoje eu irei vos ensinar como eliminar a tua conta da Binance dessa maior corretora que a Binance. Por que eliminar esta conta? Eu vou eliminar porque pretendo verificar outra minha conta e para poder receber futuramente o cartão da Binance. Como eu verifiquei com dados de Angola, então coloquei a Angola já no registro, então pretendo receber o cartão e para isso tenho que eliminar a minha conta. E se já estás interessado neste conteúdo, não se esqueça de subscrever no canal, deixar aquele like marrotão e estou a te pedir isso porque o canal depende de ti para crescer. Então para o canal crescer você tem que dar aquele feedback que é subscrever, deixar o teu like e compartilhar com mais pessoas. E para isso, se você fez algum stake das suas criptomoedas ou investimentos em futuros, convém você então aguardar depois sacar estes mesmos valores. Eu aqui na minha carteira, praticamente tenho estes valores aqui, 2 dólares que são, que eu fiz aí algumas transações, posso eliminar minha conta, tanto faz. São coisas que estão em investimento, mas não tem mais aonde eu levar, então vou eliminar a conta com estes 2 dólares. Já feito um stake aqui na carteira, então já deu, mas vou eliminar a moeda até que estava a subir bastante, mas até desceu, não sai nada. Então vamos lá o que nos interessa. Vamos lá o que é eliminar a conta, vamos aqui no início e aqui neste avatar, vocês conseguem ver a minha conta está verificada com sucesso e vamos aqui em segurança. Vamos aguardar o processamento, próximo tutorial irei vos ensinar como verificar a conta e pedir o cartão da Binance 5 com cadastro da Europa, já que Angola não faz parte dos países, ou não elegeu para receber o cartão da Binance. Você como vê aqui já está autenticado do meu, olha lá, estava bem verificado essa conta, pelo móvel, tudo, autenticação é alta que eu já fiz nesta conta, então, aqui consigo ter tudo, gerir as contas, desativar conversa aqui, desativar a conta depois da conta ser desativada, a maior parte das suas ações serão restringidas a comunicar, a cessão, negociar, etc você vai ver aqui todos os levantamentos pendentes serão cancelados, todas as capacidades de training da sua conta serão desativadas, todas as chaves API da sua conta serão eliminadas, todos os dispositivos da sua conta serão eliminados, de modo a reativar a sua conta, precisa entrar em contato com apoio ao cliente da bilância, as informações pessoais verificadas serão eliminadas, e podemos vir também aqui, eliminar a conta a conta não se encontrará não se encontra em país restrito, o saldo total é inferior a 0001 bitcoin, empréstimo contato ao cliente para garantir a segurança da conta vamos lá e desativar pessoal para iniciar a solicitação da eliminação da conta contacto ao apoio ao cliente eu vou aqui em desativar a conta tens a certeza? sim, tenho a certeza em 120 minutos vão desativar a minha conta pessoal, então é assim que se faz o processo da desativação da conta então pessoal, se quer desativar essa aqui é a forma mais legal para desativar a sua conta então vocês já viram aqui, eu pressionei aqui tens a certeza que queres desativar a tua conta após a desativação levará 120 minutos para reativar a sua conta então essa conta foi desativada então essa conta foi desativada mas posso ver agora aqui pessoal vem aqui para testar se a conta foi mesmo desativada então vamos iniciar a sessão vamos aqui iniciar sugestão de segurança a tua conta foi desbloqueada por favor desbloqueia a tua conta então agora já foi desbloqueada e todos aqueles dados foram cancelados eu depois vou vir reativar só para vir tirar os valores agora vou verificar no próximo vídeo a minha conta a outra conta que eu já criei como vocês veem aqui eles já me enviaram também um e-mail da Binance essa toda a conta que a conta foi temporariamente desbloqueada enquanto foi desbloqueada temporariamente então irei fazer agora a verificação e se gostaste desse conteúdo não se esqueça de compartilhar deixar aquele like marrotão e ter aquela proximidade aqui entre nós que nós gostamos e aí espalha o conteúdo vamos crescer vamos desenvolver aqui o nosso intercâmbio pessoal vamos lá let's get on top up now